Música Aqui é o Cidadão Z Trazendo umas dicas e tutoriais para vocês Agora eu vou ensinar a vocês Três coisas que você precisa ter Quando comprar seu Xbox Embora pareça que é meio Meio estranho porque o Xbox Saiu de linha E parou de ser fabricado E a Microsoft está queimando os estoques E como as outras lojas que tem as unidades compradas Então Caso você esteja entrando nessa onda Agora assim como eu Vou dar três coisas para vocês Que vocês necessariamente precisam ter A primeira delas Vocês tem que conseguir Um skin igual a esse aqui Para evitar que o seu Black Piano Do seu Xbox esteja todo arranhado Caso você receba algumas visitas Em casa Alguns amigos Aí eu olhava para o teu videogame e falava Caraca cara Está todo zoado Todo arranhado Relaxado para caraca Simplesmente você Não é isso que acontece É porque Uma simples poeira Arranha o Black Piano do videogame Que é muito sensível Que eu acho bonito Mas Eu prefiro Botar o Esquimpo em cima Para evitar esse problema A terceira coisa Pelo menos aqui onde eu moro No Rio de Janeiro Faz muito calor E eu jogo Muitas horas seguidas Então é ideal Que eu tenha Uma resfriação auxiliar Já que o Xbox Assim Quando eu fui comprar Eu tive um receio Mesmo De comprar ele Porque Ele Dizem que ele esquenta muito E dá 3RL E uma coisa Zoada Bizarra Que acontece com o videogame Então eu resolvi Fazer o seguinte Pegar um cooler Como esse aqui De 12 volts Um carregador de notebook Com baterias Com bateria Não Com a fonte alternável Voltagem alternável Para fazer a instalação É o seguinte Você compra o carregador Em média Custa 70 reais Eu recomendo esse daqui De voltagem alternável Que é bem melhor Você faz a ligação Aqui na ligação Você vai ver Dois fios desencapados Como esse aqui Tipo aqui Um por dentro Espera aí O foco Um por dentro E o outro por fora O por dentro É o positivo E o por fora É o negativo O que você vai fazer? Você vai pegar Esse positivo Que é o fio Que está por dentro É o mais grosso Que vem por dentro E vai botar Esse fio Aqui Vermelho Do cooler Desculpa aí Vermelho Do cooler O por fora Que é o negativo Você vai pegar Esse preto aqui Que é o negativo Do cooler E você vai Ligar Vai isolar Para não dar Pipoco Vou mostrar Vou mostrar A vocês aqui Depois Agora Eu vou Falar Agora Para vocês Virem Aqui Como é Que é Aí Vocês Fazendo a ligação Você vai fazer O seguinte Vai ligar A mão de negrão A mão de negrão Ligou Agora Vocês podem ver Vou botar em 12 volts Deixa eu apertar Aqui Meu cooler Está meio zoado Ó Ó Ó Esse aqui é 12 volts 14 Não 14 não 15 16 18 19 20 22 24 vezes Meu videogame Vai durar Muito mais tempo Com essa velocidade Com essa refrigeração Então pessoal É Interessante Que você Quando for Escolher o cooler Você vê aqui Ó Até onde ele aguenta No meu caso Eu deixo em 24 Porque o meu Aguenta 24 Agora Tipo Você quer uma Refrigeração auxiliar Mas quer Silêncio 12 Você Quer o máximo Vai no 24 Se o cooler Ficar Rodando e parando Rodando e parando Você Diminui A voltagem Até Chegar Ao máximo Que ele aguenta Agora Agora A terceira Coisa Pilha Temos um problema Com pilha Aqui Bom É claro Que a Microsoft Não é burra E deve ter um contrato Com a Marca Duracell Que é De fabricar Pilhas Porque quando você Compra O seu Xbox Vem com pilha De duração Na caixa Com certeza Deve ter um contrato Por isso Que eles Não botaram Bateria interna Que nem no Playstation Você vai fazer o seguinte Vai pegar Um carregador Um cabo USB Normal Comum Assim Vai descascar a ponta E normalmente Você encaixa no celular Fazendo isso Vai ter aqui Quatro fios Vai vir um vermelho Um preto Um verde E um branco O que você vai fazer? Você vai pegar o vermelho E o preto E o resto Você corta fora Ou bota de um jeito Que não faça contato E vai Ver aqui O esquema De voltagem Do controle Ó Positivo Negativo O vermelho É positivo O preto É negativo O que você vai fazer? Você vai virar Ó lá Pera aí O foco Você vai fazer isso Pra botar Vermelho aqui E o preto aqui Você vai Fazer de um jeito Que eles fiquem presos Nunca soldem Porque uma hora Ou outra Você vai querer usar piso Vai fazer isso Vai deixar ele pra fora Vai fechar Aí ele vai ficar Assim Solto Para que você não tenha problema Numa jogatina online De ele Simplesmente Você fazer um movimento Ele soltar Pegue uma fita Uma fita Caraca Esquece o nome Uma fita Preta Não Fita isolante E vai Prender ele Aí ele vai ficar Assim Como um controle Com fio normal A segunda coisa Carregador de bateria Você Encontra isso daí Por aí No camelô Por 30 20 reais Esse aqui Eu não sei qual foi o preço Porque eu tomei Do meu primo Falei Aí Já que tu joga A gente tem ela em casa Me dá o carregador De bateria Peguei O que você vai fazer Você vai pegar O cabo USB E vai botar aqui E quando você descarregar Você carrega ela Ou você pode jogar Carregando E quando você não Caso você não tenha Você encaixa aqui Qual que é a porta USB Pode ser até de carregador De celular Não tem problema Então Eu vou mostrar aqui Um negócio interessante Para vocês verem Vou pausar aqui Agora pessoal Eu já montei já de novo O esquema elétrico Aqui do controle Ele vai ficar assim Agora Uma coisa interessante Para você saber Que você fez tudo certo Você Caso seja esse tipo De carregador de bateria Conecta aqui Como vocês podem ver Isso aqui É a luz Que indica Que está passando corrente Está enviando Como você sabe O controle Ele tem um sistema Que você apertando Esse botão Liga o jogo É claro Que para isso acontecer Tem que estar Com a energia Circulando no circuito Como isso acontece O controle Acaba gastando Pilha Diminuindo Cada vez mais A sua Durabilidade Então Vamos lá Vou ligar aqui Uma coisa Para vocês verem Liguei o controle Olha lá Já aumentou O consumo de bateria Aqui não dá Para me estar mostrando Por causa do foco Mas Quando você For ver No seu controle Você vai notar Que isso aqui Vai ficar aumentando E diminuindo De intensidade Isso acontece Quando o controle Gasta mais É Fica gastando Mais corrente Gasta mais Mais energia Retira mais energia Do carregador De bateria Então fica aumentando E diminuindo A intensidade Então A quarta E última coisa Vocês tem que ter Um cartão de crédito Registrado na sua conta Da Xbox Live Do seu videogame Por que? Vocês sabem Que a Microsoft Sempre está dando Desconto E esses descontos São imperdíveis Então É interessante Que você tenha Um cartão Para que você Não perca O desconto Da Microsoft Pelo que eu tenha De jogos Eu tenho Por base De 50 jogos Instalado no meu Videogame Ah E já ia esquecendo Tenha Um HD De 500 gigas Ou mais Instalado no seu Xbox Bom O meu não é desbloqueado O meu é Bloqueado Não é desbloqueado Eu não desbloqueei ele Com certeza Desbloquearei ele Quando acabar O suporte Da Microsoft Para o Xbox Que eles já avisaram Que um dia Vai acabar Então quando isso acontecer O desbloqueio Vai entrar em ação Enquanto isso não acontece O jogo não vai permanecer Bloqueado Recomendo que faça o mesmo Então pessoal Eu tenho por base De 50 jogos Instalado no meu HD E ainda tenho 190 gigas Ainda Para completar É legal Bem bacana Que você tenha Também Instalado no seu Xbox Um HD De 500 gigas Ou mais Então pessoal É isso aí Valeu Não se esqueçam De curtir o canal Se inscrever nele E valeu galera Tô indo nessa E tchau